Como é que vocês estão? Bom dia para todos vocês! Estamos com a loja do dia 20 de setembro. Vamos lá! Para você que não sabe, está tendo live todos os dias à noite na StreamCraft, então é só vir aqui o meu código, está desse lado aqui, pega o meu código, baixa o aplicativo e vem jogar comigo todo dia à noite. Então a loja está assim, meu querido. A gente já começa com a lendária, parte do conjunto prenúncio, Frostwing, iradíssima, olha isso, rapaziada! É a asa delta mais bonita que eu já vi até hoje. Awoken from Eggless Slumber, top, 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 top! Temos também Ancestral, ferramenta de coleta usada por incontáveis gerações, parte do conjunto nórdico, que bacana, rapaziada! Ela é muito irada, vamos ver o barulhinho dela? O barulhinho dela é top, hein? O barulhinho dela é top! Temos também o Magnus, conquista de tempestade, parte do conjunto nórdico, ele também é bem irado, eu queria muito ter ele também. E ele vem junto com essa capinha aqui, que também é bem legal, capa da resistência, combatente experiente, parte do conjunto nórdico também, bem legal, bem bonitinho. Temos a ferramenta de coleta chuteira de elite, para aqueles não acostumados com a derrota, parte do conjunto direto para o gol, eu acho ela maneiríssima também, vamos ver o barulho dela. Irado, hein? O barulho dela é irado, hein? Gostei, gostei! Ferramenta de coleta, vuvuzela, para quem lembra aí da Copa do Mundo, ó! Festivamente barulhenta, parte do conjunto direto para o gol, bem legalzinha também, ó! Vamos ver o barulho dela? E não curti não, hein? Curti muito não! E temos a asa delta direto para o gol, parte do conjunto direto para o gol. Aí, para quem gosta das skins de futebol, ó! Bem bacaninha também, para quem quiser, somente 500 V-Bucks, bem legal! E o famoso atacante goleador, represente seu país com estilo, parte do conjunto direto para o gol, estilos selecionáveis, podemos selecionar aqui Brasil, Canadá, Argentina, enfim! Muito bacana também, inclusive o número, né? Também é selecionável, muito bacana! E maestro do meio campo, represente seu país com estilo, também parte do conjunto direto para o gol, também tem as pré-visualizações também, também altera o número, bem bacana, bem legal! E o ameaça aérea, mesmo esquema, represente seu país com estilo, também parte do conjunto, também dá para jogar em Brasil, também dá para alterar o numerozinho, bem bacana! Líbero Robusto, represente seu país com estilo, parte do conjunto direto para o gol, também dá para pré-visualizar os estilos e também dá para mudar o número, hein? Bem bacana! Dribladora dinâmica, represente seu país com estilo, parte do conjunto direto para o gol, ela é bem bonitinha, bem legal, também dá para alterar o país e o número! Jogadeira habilidosa, também represente seu país com estilo, também parte do conjunto direto para o gol, também dá para você colocar o país que você quer ver e o numerozinho que você quer colocar, bem legal, bem bacana! E por último, artilheira graciosa, represente seu país com estilo, parte do conjunto direto para o gol, também, a gente também pode alterar aqui e o número, bem bacana, bem legal, 1.200 V-Bucks apenas! Não, ainda temos a lateral meticulosa, rapaziada! Represente seu país com estilo, parte do conjunto direto para o gol, também toda personalizável, bem legal, bem bacana! Bom, itens diários, categoria de passos de batalha, oferta especial por tempo limitado de 10 categorias para avançar seu passo de batalha, então por 1.900 V-Bucks você avança 10 passos de batalha, bem bacana, bem legal também! Desentope, a competição está descendo pelo ralo, 800 V-Bucks, é uma ferramenta de coleta, bem bacana também, vamos ver o barulhinho dela! Ó, legal, hein? Legal, bem bacana, bem legal também! Criptograma, um traje decodificando a fraqueza dos oponentes, parte do conjunto turbinado, eu particularmente não acho muito bonitinha, mas para quem gosta aí do X-Men Ciclope, com certeza vai gostar dessa! E por último, o gesto Twitch, o segredo está nos quadris! Então é isso, rapaziada! Se você gostou dessa loja, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, lembrando que todo dia à noite, 9h30, tem live com os inscritos, então se você quer jogar comigo, venha para a Steam Craft, bota o meu código, ganha moedinha, participe do chat e vamos brincar! Tamo junto, valeu, bom dia para todos e eu fui!